Não dá para viver com a experiência dos outros, nós vivemos um tempo tão desafiador que você precisa ter as suas, não dá para contar a libertação do outro, a vitória do outro, a cura do outro, 2022, ele chegou, é o ano de Deus te surpreender, mas é importante que pessoas também se surpreendam com você, é importante que você olhe para você e se surpreenda e diz, eu não achava que eu era capaz de fazer isso, eu não achava que eu era capaz de suportar isso, é seu vizinho olhar para você e, cara, estou surpreso com você, é sua esposa olhar para você e dizer, poxa, você me surpreendeu agindo dessa forma, é seu marido olhar para você e dizer, olha, eu estou surpreso com você, é seu filho olhar e falar, pai, nossa, um ano de surpresas, um ano onde você vai ver a boa mão de Deus agindo a seu favor.